E a central da Agência de Tecnologia da Informação, ATI, sofreu um incêndio na madrugada de ontem. Alguns sites do governo estão fora do ar, incluindo o site do Detran. Veja aí nas imagens do local do incêndio, onde havia sistemas de funcionamento de sites governamentais, que foi praticamente tudo destruído. A agência trabalha para a recuperação da estrutura e ainda não tem um prazo para o funcionamento pleno. O problema é que, de fato, houve um dano material muito grande e o comprometimento nos agendamentos e no atendimento ao que podia ser prestado em alguns sites governamentais, como é o caso do site do Detran. Daqui a pouco nós traremos outras informações, inclusive sobre como vai funcionar o agendamento de quem tinha pendências através do portal do Detran, o que a ATI dá como solução para esse problema.